No Piauí, os casos de violência sexual vêm se tornando fato corriqueiro nas páginas policiais. Casos como o de Valência, em que uma mulher de 57 anos foi estuprada e morreu dias depois, estão sendo investigados. Parece que ele praticava muitos delitos no Ceará. Nós já delimitamos a autoria e a materialidade, não resta mais dúvida quanto a isso, tá? Mas, e ele vai ser indiciado. Dona Raimunda chegou a reconhecer o Algoz. Mais um caso de feminicídio no estado do Piauí. E, o que eu posso te dizer, não é? Se outrora nós éramos mortas por motivo fútil ou por motivo torpe, agora nós somos mortas pelo fato de sermos mulheres. Já em Castelo, que além do caso das meninas, teve uma mulher que foi esfaqueada e estuprada, traz à tona um tema sobre a punição para quem pratica esse tipo de crime. Entidades e movimentos sociais defendem uma punição mais severa.